Pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Eu quero explicar pra vocês um tema que vai começar, os provedores vão começar a ter muita atenção nesse tema. O que que acontece? Antigamente, antigamente não é tanto tempo assim, tá? Mas de uns tempos pra cá, houve uma explosão muito grande na banda larga. Então o que que acontece? Os provedores, inclusive as grandes operadoras e os provedores pequenos, eles começaram a oferecer velocidades muito grandes de internet. Então o que acontece? Com isso, com essa velocidade maior da internet ofertada, inclusive pelos pequenos provedores, não é igual antigamente, eu tinha um provedor antigamente, eu vendia pro usuário final 128k, na época do Microtik 2.9. Então o que acontece? Eu vendia 15,12 pra uma empresa, vendia 1 mega pro usuário final. Hoje em dia você vender menos de 15 é absurdo. Então o que que aconteceu de uns tempos pra cá? Como a velocidade da internet cresceu muito, a capacidade dos roteadores, elas evoluíram. Mas elas não evoluíram na mesma velocidade que as velocidades ofertadas de internet. Então o que acontece? Observa-se um movimento, vai observar, vocês vão observar, você que é provedor, vai observar daqui a um tempo, um movimento de migração dos atuais provedores, que possuem redes, todas baseadas em redes roteadas, em OSPF, pra redes todas Layer 2. Por que isso? Antigamente você tinha um site aqui, outro site aqui. Vou até desenhar pra gente ver. Dá um zoom aí, se não ficar bem. Antigamente você tinha um site aqui. Aqui é o backbone. Aqui é o backbone. Aí você recebe aqui, sei lá, PTT. Você recebe aqui, trânsito. Aí você tem aqui o backhaul, né? Backhaul, Raul. Aí beleza, tem outro backhaul aqui, tem outro pop. Aí esse pop manda pra outro pop, que manda pra outro pop, que manda pra esse pop. Aí o cara ia lá, assistia aqueles vídeos que eu fiz do SPF de uns anos atrás, fazia aquele teste, se sentia super orgulhoso. Caramba, botei o SPF pra funcionar. Só que o que que acontece? O cara tinha aqui uma RD450G. Tá legal o vídeo aí? O cara tinha aqui uma RD450G. Sei lá, uma RD450G custa 500 conto, 500 prata. Aí tá, aqui tinha outra... 450G. Vamos supor que aqui não fosse 450G, fosse... 1.100, como o tráfego aqui é maior. Vou botar assim. Perdão, tem que ser 450G, senão eu não consigo dar o exemplo que eu quero. Vamos supor que o cara tinha aqui uma 450G. Aqui uma 450G. Aqui outra 450G. Aqui outra 450G. Aí ele botou o PTT. Antigamente o cara tinha, sei lá, 100 MB de internet. Aí ele fez o upgrade de operadora, foi pra 300. Aí ele não aguentou mais, botou o PTT. Pum. Subiu 500 MB de PTT. De repente, uma rede dele, que tinha um monte de 450G, com 100 MB de link, e ele dividia esses 100 MB pra galera lá, pros clientes dele, 2 MB pra 1, 3 MB pra 1. De repente, a coisa sobe. Ele passa a vender 15 pra 1, 30 pra outro. O que que acontece com as RBs? O processamento sobe. Vou botar até aqui em vermelho aqui. Aí o processamento sobe. Nessa que o processamento sobe, ele já tira a 450G. Ih, caramba. Aí vem o técnico. Porra, chega lá no diretor. Porra, cara, não tô aguentando mais. Cliente tá reclamando que talento, tá flipando, etc, etc, etc. E tal. Porra, vamos trocar aquela 450G. Aí o cara tira a 450G, bota uma 1.100. Aí o cara vai lá e bota uma 1.100. Aí beleza, tal, melhorou, bá, 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 bá. Aí o cara vai lá, não, tem que trocar tudo pra 1.100. Aí o tom do provedor, caralho, não aguento mais trocar RB, cara, muito caro. Aí bota lá a HX2. Aí aqui, que era 450G, ele botou, sei lá, uma RB. 1.100. O que que acontece? Conforme vai se vendendo mais velocidades, o provedor vai começando a observar que os roteadores ficam muito caros. Não dá. Qual é o movimento que vai existir a partir de agora? O movimento que vai existir a partir de agora é o seguinte. Não vai ter RB, switch com layer 2. É o que as operadoras já faziam há muito tempo. porque os suítes, né, as operadoras usam Cisco. As roteadoras Cisco é caro, os suítes são baratos. As operadoras já faziam isso há tempo. Só que o provedor é mais desbravador, usa microtique, usa outros produtos, e aí bota lá um microtique roteado, que é melhor, é mais fácil, é bacana. Mas aí acaba isso. Ele vai tirar isso. Tirar isso. Vai tirar. E vai botar um suíte gerenciável. Vou botar aqui em verdinho para vocês lembrarem. Vai botar aqui, ó. Layer. É isso mesmo ou eu escrevi errado? É isso mesmo. Layer 2. E aí o que acontece? Ele vai preferir trabalhar com um suíte gerenciável, com uma rede toda layer 2, com várias VLANs. Por que ele vai preferir trabalhar desse jeito? Porque o suíte é mais barato. Botou um suíte desse, o backplane dele é enorme. Porra, ele vai, não precisa ter 1.100, 1.450G, ele vai suportar aqui uma porta de 1 giga, fácil. Pode botar até mais de uma. Quatro portas de 1 giga. Junta tudo, né? Ou não junta tudo, como é o nome daquilo? Link aggregation. É o link aggregation, né? Ele junta tudo no link aggregation. Link aggregation. Então o que acontece? Começa-se a ver um movimento de implantar o layer 2 nas redes. Começa-se a ter esse movimento. pá, 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 pá. Por que vocês vão ver esses movimentos? Porque suíte de 10 gigas é mais barato do que um roteador de 10 gigas. Vai comprar um microtique com duas portas de 10 gigas. 8 mil reais. Vai comprar um suíte com porta de 10 gigas. Mais em conta. Baseado nisso, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o protocolo Spanning Tree. Galera, eu só queria falar sobre essa tendência. Um abraço, valeu. Inscreva-se no canal, façam comentários.